MÚSICA Olá, boa noite. O meu nome é João Silva, tenho 30 anos, sou copywriter de profissão, sou guitarrista numa banda de heavy metal que nunca sai da garagem, gosto de favas e venho aqui falar-vos do Salão Neurótico. O Salão Neurótico é uma página de Facebook um bocadinho diferente. Uma das reações que eu costumo ter muitas vezes quando as pessoas chegam ao Salão Neurótico e depois vêm falar comigo é um bocadinho isto. As pessoas olham para aquilo e dizem o que é que se passa aqui? O Salão Neurótico é uma página onde as pessoas utilizam trocadilhos e concretizam-nos em imagens. E depois toda a gente pode publicar, qualquer pessoa pode publicar. Trocadilhos como a Yoko Omo, isto é tudo à partida feito em Paint. Ou seja, a ideia é mesmo parecer tão mau que é bom. Tenho a Yoko Omo, esta é da minha autoria, mas depois tenho a Celine Dion, que é uma contribuição de um outro artista e esta parte é muito importante no Salão Neurótico. Qualquer pessoa possa participar, é só chegar, publicar qualquer coisa e esperar pelos likes do pessoal ou pelas críticas. E depois de Tim Mais Nada, que é do Joel Marques, o Salão Neurótico conta com cerca de 100 pessoas por dia publicar qualquer coisa, o que quer que seja. Esta é a minha primeira obra, é um documento histórico, é o Jorge Dush, foi feita em 2009, quando eu ainda tinha o blog, não havia Facebook, não havia nada. É péssima, tenho uma execução péssima, mas eu gostei imenso de fazê-la. Ganhei imenso gosto por isto. Acabei por fazer o meu perfil de Facebook e às tantas contas, todos os meus amigos a fazerem like, etc., criei a página. Porquê? Porque senti necessidade de partilhar isto com mais pessoas e de ver se não estava completamente louco, se era o único que gostava de fazer isto todos os dias. E também há aqui outra questão, que é a questão da crise. Há uma crise, toda a gente diz que é preciso criatividade e muitas ideias para ultrapassar. Eu quis mostrar que toda a gente tem ideias quando percebe a linguagem que está a ser utilizada. E decidi utilizar o Facebook. O Facebook é a rede social por excelência. E nós, às vezes, não aproveitamos bem. Fazemos o nosso post e esperamos pelos likes. Não, eu quis fazer a minha página e que ela fosse de outras pessoas. Que ela fosse ser utilizada por outras pessoas. Hoje em dia, a tecnologia também já nos permite que qualquer pessoa faça um álbum em casa, um álbum de música, faça uma página. Crie um personagem que pode ser uma vedeta. O que quer que seja, qualquer pessoa pode fazê-lo. O que tu tens de fazer hoje em dia, ou o que nós temos de fazer hoje em dia, ok, é acordar cedo. Ir trabalhar, procurar emprego, o que quer que seja. Eu acho que a verdadeira diferença vem quando tu fazes aquilo que queres fazer. E o que eu decidi foi fazer o que quero. Ok, eu tenho um emprego e aí eu faço o que tenho de fazer e gosto muito de fazer aquilo. Mas há outras coisas que eu quero fazer. Então decidi fazer a coisa mais imbecil do mundo. Pegar no meu lobby completamente absurdo e torná-lo numa página. Ah, mas isto é parvo. Uma coisa que eu aprendi no meu curso é que quanto mais perto estamos do processo criativo, menos valor damos ao resultado final. Nós nunca somos bons suízes daquilo que estamos a fazer. É sempre bom mostrar aos outros. Os outros vão ser as pessoas que nos vão dar o feedback. E é importante acarinhá-los. Principalmente no Facebook, em que é muito fácil ter feedback. Por isso, tratem-nos bem e eles vão tratar-vos bem a vocês também. E se falhar, o que é que interessa? Não custa nada hoje em dia fazer uma ideia. Não custa nada colocá-la em prática. Principalmente numa área online. Se falhar, falhou. Passa para a próxima. Faz outra. Não interessa. Tentares daquela. Eu falhei imensas vezes. Fiz 20, 30 grupos no Facebook. Seres vivos de outros animais, etc, etc, etc. Foi tudo ridículo. Até que percebi que, pá, eu para acertar só tenho que fazer a minha cena. Esperar que alguém venha atrás. Os resultados. Hoje em dia, o Salão Nerótico tem mais de 10 mil seguidores. Tem cerca de 100 artistas por dia a publicar todos os dias. Tem 7 mil contribuições de outras pessoas e apenas 300 minhas. Há meios a querer ver aquilo. E, sobretudo, meto-me um sorriso na cara todos os dias. Que também é útil para o trabalho. Também já vi contribuições do Salão Nerótico em portfólios. Por isso, experimentem. Não vos digo, participem no Salão. Façam a vossa cena. Experimentem. E vão ver que é uma tremenda ramboia. Muito obrigado. 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 Aplausos